Fala meus futuros federais, beleza meu irmão? Vamos embora aí pra mais uma resolução da questão do Proitec 2019 questão de número 20 pessoal, questão essa que trata de porcentagem com gráfico, tá bom pessoal? Então se liga aí, porcentagem com gráfico. Então vamos embora aí, se tu gosta desse trabalho aqui pessoal dá uma valorizada aí pro professor, beleza? Vou gostar muito, coraçãozinho aí pra vocês. Deixa o joinha aí pessoal, vai lá, na moral, beleza? Então, deixou? Valeu, vamos embora. Galera, é o seguinte, vamos ver o que diz essa linda questão. O projeto de lei do Senado PLS 473-2017 propõe tipificar como crime a divulgação de notícias falsas tá certo pessoal? Feita uma enquete entre internautas para saber se, na opinião deles, a aprovação do PLS iria aumentar ou diminuir a propagação de fake news. Obteve-se o resultado mostrado no gráfico 1, tá aqui, a gente vai já pra cá. Sabendo que a enquete recebeu 763 respostas, o total de pessoas que não sabe ou não prefere opinar foi aproximadamente de. Então, olha a pergunta. O total de pessoas que não sabe ou não prefere opinar foi aproximadamente de. Tá aqui nossas alternativas, 92 pessoas, 95, 97 e 99. Lembrando que ele tá pedindo aproximadamente. Então, aí a gente vai ter que aproximar valores, tá bom pessoal? Então, vamos lá. Ele quer pessoas que não sabe ou não prefere opinar. Então, vamos lá. Você acha que o PLS 473-2017 for aprovado a divulgação de notícias falsas vai? Aí ó, porcentagem. Então, aqui ó, aumentar 5%, permanecer igual 25%, diminuir 57%, não sei ou não preferem responder 12%. A questão está interessada nesse público aqui que representa 12%. Então, basta fazer 12% de 763. Lembrando que 12%, é bom a gente transformar isso aqui. Então, para transformar isso aqui em decimal, basta dividir por 100, né pessoal? Que aí eu vou ter 0,12, ok? Então, transformei em decimal. Então, para me saber quanto é que é aqui, basta eu fazer o quê? 763. Vou multiplicar aqui por 0,12, 0,12. E essa resposta aqui já é a minha resposta alternativa. Vamos lá. 2 vezes 3 me dá 6. 2 vezes 6 vai me dar 12. Sobe 1 para cá. 2 vezes 7, 14 com 1, 15, ok? Então, vamos agora o 1. 1 vezes esse número vai ser ele mesmo. Então, é só pular uma casa. Então, 3, 6 e 7. E aí, eu tenho 0, 0 vezes qualquer número é 0. Então, eu tenho 3, 0. 0, 0, 0. Então, beleza até aí. Vou fazer esse somatório. Vou fazer esse somatório. Então, eu tenho 6. Aqui vai me dar 5. Aqui vai me dar 11. 6 com 5 vai me dar 11. Sobe 1 para cá. Aqui tem 7, 8, 9. Eu tenho 9. Aqui eu tenho um 0. Vou nem colocar. Quantas casas decimais? 2 no total. Então, eu venho aqui. 1 e 2. 91,56. Então, aproximadamente, vou arredondar aqui para cima. Aproximadamente, 92. Alternativa A de acertou a questão. Deixa o joinha aí, pessoal. Compartilha com teus colegas. E até a próxima resolução. Beijo a todos, pessoal. Valeu!